Nath, o que você tá fazendo com a mandinha? Empurrando ela! Tá empurrando a mandinha, empurrando... E olha! Olha, gente! É uma mini cidade! Ah! Que fofinha! Bonitinha, né? Essa é a mini cidade dessa menininha bem aqui. Vamos fazer uma mini cidade só pra gente também? Vamos! Pra gente? Vamos, pra gente? Eu vou fazer primeiro os prédios da minha cidade. Hoje a gente tem três cores. Tem rosa, tem verde e tem azul. Qual que eu faço primeiro? Azul, 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 azul! Pera! Eu vou fazer um de cada cor. Azul! Um de cada cor. Aí ninguém vai ficar sem. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aqui, ó. Eu vou fazer bem assim. Porque, Sônia, eu vou colocar os prédios. Não, primeiro vem aqui. Não, primeiro é azul! Ó, primeiro vai ser o rosinha. Por que que o prédio é assim? Do lado do rosinha, o azul. E do lado do azul, o verdinho. Aqui, ó, verdinho. Aí tá construindo. Olha, apareceu o rosinha. O rosinha. Não, não é rosa, isso não. Não? Isso não é rosa. Isso não é azul! Não? Não, não é! Veio pintado errado, então! Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, nós vamos fazer três lojinhas. Três lojinhas. Tem a lojinha. Ô, Dudu, cuidado, Dudu! Você caiu, cuidado! O Dudu tá na água! Quer ver na grama! E aqui, gente, esse menininho veio morar na nossa cidade, esse pequenininho. Aqui é o pequenininho. Aqui é o pequenininho da minha frente. É bonitinho, bonitinho. É lindo! É. Aí, aqui do outro ladinho, eu vou colocar umas lojinhas. Vou colocar uma lojinha bem aqui, ó. Fica só olhando a lojinha. Coloca loja de comida. É de comida. A lojinha vai ficar aqui. Coloca uma. Vou colocar duas. E vou colocar três. Tá chovendo! Vai guarda-chuva! Cadê o guarda-chuva? Cadê? Cadê? Não tem, acho que todo mundo vai ficar molhadinho, né? Ô, gente! Mas tá faltando uma coisa na nossa cidade. O quê? A rua, né, gente? Porque se não tiver rua, aí não tem como a gente andar, né? Não tem como andar, não? É, não tem como! Tá bom. Ô, gente, mas olha só. Eu quero fazer a minha cidadezinha bem pertinho da prainha, né? Aí eu vou fazer bem assim, ó. Primeiro, vou colocar o passeio. Que isso? É o passeio, a calçada pra gente passear aqui, ó. Aí coloca aqui. Aí vai até do outro lado. Pra poder andar de bicicleta, não é? De bicicleta. Sim! É verdade. É. Aí depois põe a rua. É, também. Aí põe aqui a ruazinha. Aqui a ruazinha. Coloquei. Aí depois coloca mais passeio. Aqui, ó. Mais passeio. Passeia no bosque. Olha que bonitinho. Tá ficando pronta a rua, tá bom? É, tá bom. Tá bom. Todo mundo preparado? Quem que vai andar primeiro na rua? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Eu, 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 eu. Vai ser o. Eu, 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 eu. Andei primeiro! Eu, 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 eu. Primeiro! Não, não. Olha que bonitinho. Não! Aí fica de frente pra prainha. De frente pra prainha. Eu vou nadar. Mas, ó. Não, Madico, dá. Tem tubarão na praia, Madinho. Tubarão, tubarão. Sim! Aí depois que a gente... Ô, gente. Mas acabou meu dinheirinho. Acabou meu dinheirinho. Hum. Mas eu vou comprar mais um pouquinho de dinheirinho de Robux. Comprei, comprei. E, gente, vocês sabem o que eu faço todas as vezes que eu vou comprar Robux? Eu pego meu celular, abaixo um pouquinho e coloco o código estar do Loquinho. Eu coloco, eu escrevo bem assim. Lo-quis. Super! E, gente, agora que nós colocamos ruazinha, tem até carrinhos que andam na nossa cidade. Eu que eu vou pisar neles. Vou pisar neles. Pisa, 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 pisa. Para, Nati. Pisa a fomeirinha, pisa, pisa. Por acaso você é uma gigante que fica pisando nos carrinhos, Nati. Não pode ficar pisando nos carrinhos, não. Sim, eu sou tipo o Godzilla gigante. A Nati é tipo o Godzilla, mas eu acho que você, ao invés de ser um macaco, você é um elefante gigante. Tá bom, tá bom. Gostei, gente. Gostei, gostei. Aí depois que a gente faz a ruazinha, a gente tem que fazer desse lado daqui. Eu só olhando. Gente, vai ficar bonita a minha cidade, tá bom? Godzilla, pá. Pá, pá. Agora... Gente, espera um pouquinho. Porque a gente só fez agora prédio pequenininho. Sabia que a gente pode fazer um prédio gigante também? Gigante? Sério? Faz, faz. Querem ver eu fazer um prédio gigante? Querem ver eu fazer? Sim. O prédio gigante vai ficar bem aqui, tá bom? Fiquei só olhando. Gigantesco. Sim. Na praia? Na praia, na praia. Na água. Três, dois, um e... Pum! Vai aparecer, gente. Gente, mas eu acho que esse prédio vai demorar muito pra fazer, né? Vai demorar um tempão. É, é verdade. Vamos deixar o prédio fazendo e vamos construir outra coisa, então. Outra coisa. Toda cidade tem que ter uma escolinha pra estudar. Não é uma escolinha, uma escolinha? É verdade. É uma escolinha. Aí eu vou fazer a escolinha bem aqui, ó. Eu vou fazer uma ruazinha que leva pro outro lado da cidade pra eu colocar a escolinha. Porque eu só olhando, tá bom? Tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Vou fazer a ruazinha que vem assim. Tem quantas pessoas na cidade agora? Na nossa cidade tem... Ai, eu vou falar... Deixa eu só fazer a ruazinha. Fiz. Na nossa cidade já tem... Pá, 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 pá. Hoje a gente só tem três pessoas porque tem que colocar mais casinhas, né? Ah, é verdade. A gente tem que fazer mais casas, né? Tá bom. Vamos fazer mais casas, tá bom? Um montão de casas, né? Um montão. Tem que ter mil pessoas. É, tem que ter um montão de pessoas. E pra fazer um montão de pessoas, eu vou colocar um prédio! Um prédio! Prédio! É de pessoas, um prédio de pessoas. Quer ver um prédio, um prédio de pessoas? Sim, eu quero ver. Vou colocar aqui do lado desses prédios aqui, ó. Coloquei! Tá fazendo, tá bom? Tá fazendo. É. E vai ter dois prédios na nossa cidade. Dois. Dois prédios grandões. É. Vai ter um montão de pessoas. É, um montão. E, gente, já acabou meu dinheirinho de novo! De novo! Ela vai comprar mais dinheirinho. Eu comprei, comprei. E bem aqui do lado, agora eu vou fazer a nossa escolinha da nossa cidade. Quer ver a escolinha? Qual vai ser o nome dela? Eu quero! A escolinha vai ser assim, ó. Escolinha dos alunos estudiosos. Não! Tá bom, tá bom. Vai ser a escolinha do Loquinho. Pode ser? Pode ser? Não! Pode, pode! Não, por que não? Eu gostei desse nome. Escolinha dos elefantes. Não, Nath, elefante não. Nath, elefante não. Não gostei, não. E do lado da escolinha, eu vou fazer um hospitalzinho. Quero ver o que eu faço no hospitalzinho? Eu quero ver. Sim, eu quero. É, eu vou fazer um hospitalzinho do lado da escolinha. Vou fazer o hospitalzinho bem aqui, na frente da escolinha. Pra se um aluninho ficar doentinho, ela leva no hospital, não é? É! No hospital, é no hospital. Aí tem que fazer também um lugarzinho pra comprar comida no supermercado. Não, supermercadinho. Supermercadinho. Aí eu vou colocar um supermercadinho bem aqui, um supermercado. Coloquei. Aqui, ó. Coloquei. E tá ficando tudo pronto, tá bom, gente? Tá construindo. Tá ficando bonita a cidade. Olha só o tamanho do nosso prédio. Olha o tamanho do prédio, gente. Olha o tamanho do prédio. Tá quase pronto. Vai ficar pronto, gente. Todo mundo conta. Vai ficar de grotesco. É um, é dois, é três, e... Que bonito. Ficou pronto, gente. Nossa. Eu queria entrar lá dentro. Como que é? Todo tamanho. Não, Amandinha. Eu queria entrar. Não, Amandinha. Essa é uma mini cidade. Não dá pra entrar dentro das coisas, não. Eu quero ficar pequeno. Ai, 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 ai. Eu acho que a nossa cidade está ficando muito, muito, muito bonita. A escolinha ficou pronta. Tá quase terminando. Aqui é o hospital. E a escolinha ficou pronta. Olha que bonitinha. O hospital também. O hospitalzinho também ficou pronto. E agora tá ficando pronto o supermercado. Hum, agora eu vou construir mais umas lojinhas aqui, ó. Do outro lado, mais umas lojinhas. Lojinhas? Lojinhas de quem? É lojinha de comprar, é... De roupa. Tá bom, de roupa. De roupa, de roupa. Eu vou colocar ela bem aqui. Aí do lado eu vou colocar outro negocinho de roupa também. Aí eu vou colocar de sapato. Aí eu vou colocar de camisa, de blusa. Aí eu vou colocar de brinquedo. Isso, outra loja. De tudo, montão, montão. De maquiagem. Maquiagem? Maquiagem. Maquiagem, ah! Tá bom. Aqui, ó. Fez um, fez dois, fez três. E o supermercado tá ficando prontinho, olha. Olha. Supermercado. Legal, legal. Agora tá faltando... Ah, mas os comandos são tudo pequenos. Olha, outro prédio. Olha, ficou o prédio pronto, gente. O prédio. Olha. É grandão, né? Grandão, né? Grandão, grandão. Agora nós vamos deixar a nossa cidade bem grande e bonita. E quando tiver, a gente já volta. Voltamos! E olha, a nossa cidadezinha ficou bonitinha. Tá muito grande já. É, tá muito. Ainda não tá muito grande não, Luquinhas. Ainda pode ficar maior. Mas já tá mais bonitinha do que tava antes. Tá bonitinha. Por quê? Porque a gente colocou uma estátua, né? Colocou uma estátua. Construiu outro prédio gigante. E a estátua desprezada. Aí, gente, você vem andando com o carro assim, ó. Aí parou! Tem um sinal. Ai, você me empurrou, Luquinha! Aí espera o sinal. Aí depois você vem cá e... Aí passa. Aí vai reto. Tá vendo? Tá vendo? Aí vai reto. Legal, né? Legal, legal. É, legal. Só que, gente, tem mais uma coisinha que eu quero comprar. Sabe o quê? O quê? Eu vou comprar um disco voador. De roubo. Compra, compra. Cadê? Ficou só olhando o disco voador. E eu vou comprar também, gente. Sabe o quê? Eu vou comprar uma pirâmide. O quê? Uma pirâmide. De verdade, de verdade. Eu quero ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou colocar... Pirâmide? Aham. Pirâmide. Primeiro eu vou colocar a base do disco voador. Eu vou colocar a base do disco voador bem aqui, perto da água. Coloquei! Olha! Um disco... Mas a gente não sabe, não! Eu quero andar! Eu quero andar! Eu quero andar! Gente, só pode entrar no disco voador, que é o ETzinho! Sai! Você, por acaso, é o ETzinho! Você não é ETzinho, não! Só pode entrar aqui em ETzinho. Aí o ETzinho fica aqui. Aí ele pega o disco voador e fala assim, ó. Atenção, outro planeta! Decolando! Aí... Desco voador, desco voador. Agora, vou colocar a pirâmide. Querem ver a pirâmide? Querem? Querem ver a pirâmide? Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Gente, a pirâmide é grande, tá bom? Que eu estou olhando. Cadê? Cadê? Gigante pirâmide, gente. Gigante que eu estou olhando. 3, 2, 1 e... Co, 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 lo, lo... Ah, ah... Que aí? Ah! Que isso! Eu gostei, eu gostei. E eu acho que a nossa cidade ficou legal. Ainda tem muita coisa pra fazer. Mas se as pessoas quiserem que a gente faz mais vídeo da cidade, a gente faz, não é? Não faz, não faz? É! A gente faz. Mas por hoje, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho